Salve, queridos! Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo. Peço desculpa pela demora, né? Bora não, né? Porque a gente fez uma live aí sobre os principais assuntos aí do Botafogo, junto com o meu pai, né, cara? A gente falou sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. A gente falou lá, né, num bate-papo, numa resenha com opiniões de outras pessoas no chat. Se você não viu, veja que tá muito importante. E vamos pra cima, porque a gente tem alguns assuntos aqui pra atualizar que são uma continuação de tudo isso que a gente repercutiu, né, cara? Do Pix, do Textor chegando, né? O dinheiro foi liberado, mas as contratações não foram liberadas ainda, tá bom? E esses são os próximos passos que devem acontecer nas próximas semanas, que deixam o torcedor do Botafogo esperançoso, porém preocupado. Deixam o torcedor do Botafogo ansioso, mas ao mesmo tempo apreensivo. Então, é um misto de emoções em tudo isso que a gente tá passando, que no fim das contas tende a ser muito bom pra história do Botafogo, mas nesse início realmente dá um pouquinho de pânico, não vou dizer pânico, né, mas gera um pouquinho de caramba. O que vai acontecer agora, nas próximas semanas? Porque a parada tá andando, né? E vamos lá. Primeiro, atualizar, né, o que o Luiz Adriano, o atacante, que chegou a ser muito ventilado no Botafogo, ele vai pra Turquia, não tem mais nenhuma possibilidade com o Botafogo, e tem também a situação do Romero que tem uma atualização, tá bom? Existe uma atualização em relação ao Romero, e aí qual é a situação de momento? Realmente, Botafogo e Romero chegaram a um acordo salarial, valores, base, contratual, tudo mais. Nessa esfera, a parada fechou. Porém, tem que ter o aval do Textor, que é o mandatário, né, que é o chefe Moore, ele quem dá a palavra final agora, não tem mais Durcésio, não tem mais Freeland, quem dá a palavra final é o Textor, e o Textor está se baseando apenas, então, somente, nos seus colegas, nos seus companheiros, né, do Crystal Palace, né, a sua equipe ali do Crystal Palace, que tá analisando o Botafogo, o elenco, quais são as peças que eles precisam analisar, a lista de reforços, os jogadores que o Botafogo já sondou por conta própria, e atletas que estariam numa certa lista deles mesmos, tá bom? Então, é importante a gente ressaltar tudo isso, e aí, enquanto, né, é a mesma situação até do Elkson, o Botafogo chegou a valores junto do Elkson, tá, o Botafogo chegou a valores junto do Elkson, mas tem que se resolver nessa questão do Textor, né, quem vai ser analisado, quem não vai, quem vai realmente ser contratado, quem não vai, então, por hora, fica parado. Mesma coisa que tá acontecendo agora com o querido Oscar Romero, certo, o Botafogo chegou a um valor, mas o Botafogo, a segunda parte do Botafogo, vão colocar assim, né, que são os superiores, tem que aprovar, certo? E quando que vem essa aprovação, Brownie? Depois de uma análise criteriosa, que ela vai acontecer durante essas próximas semanas, pô, Brownie, mas e se o Botafogo perder tempo? Vamos dizer que o Elkson aceita a proposta de outro clube, o Oscar Romero fica puto, o empresário fala que não tem tempo a perder e vai e fecha com outro clube? Pode acontecer. Isso realmente pode acontecer, tá? Inclusive, pode acontecer com todos os casos, sabe? O Botafogo parece que já tava palavrado há um tempo com o Rafael Carioca, tá palavrado com o Elkson, tá palavrado com o Romero, né? Agora, a página bastidores do Botafogo chegou a colocar lá que o Aguskin Canobio, né, um atacante que tava no Penharol, estaria numa lista, né? Ou seja, tudo isso tem que vir com o aval da equipe do Textor, numa avaliação criteriosa aí de reforços, que podem ou não vir para esse início de ano, pra esse processo, beleza? E aí, eles vão ser aprovados ou não. E mesmo aí, existe, claro, uma chance de 50% ser aprovado, de não ser, os valores baterem, não baterem. Só que o grande problema é o tempo, né? Por exemplo, eu acho muito difícil que o Romero e o Elkson esperem até março pra ver se o Botafogo vai fechar com eles, né? Então, dependendo dessa demora, o Botafogo pode acabar perdendo esses atletas. Pô, Brownie, mas isso é ruim. Sim, por um lado, deixa uma apreensão. Por um lado, faz com que o Botafogo perca uma oportunidade aí de mercado pra esses atletas. Por outro, é o processo que a gente tá passando no planejamento de um cara que comprou o Botafogo e ele quer fazer desse jeito, porque é o processo que ele acredita ser o mais ideal. A gente pode ter discordâncias, concordâncias. Eu acho que eu concordo com esse processo. Porém, eu também acho que a gente tem que avaliar algumas coisas à parte. Já falei aqui, acho que a conexão, eu acho que a comunicação, ela não pode ser tão distante entre o departamento atual de futebol do Botafogo e o pessoal do Texas ao lado do Crystal Palace. Eu acho que tem que haver um elo maior, eu acho que tem que haver uma comunicação mais coesa, acho que a ponte tem que ser melhor interligada pra que essas ideias teóricas se misturem e se entrelassem com a prática de um mercado em que você tem algumas oportunidades que talvez não seja um padrão, mas que você pode aproveitar. E também analisar que, cara, não é ao longo do Campeonato Brasileiro que vai dar pra montar um elenco, porque isso pode ser perigoso. Tudo isso tem que entrar na balança e, cara, é o processo. Eu, particularmente, prefiro pensar que, como é que eu posso dizer? Eu prefiro pensar que se não fosse esse processo que o Texas está querendo implementar, que talvez a gente fique ali, pô, caramba, dá pra contratar um aqui, outro ali. Não fosse esse processo, o que a gente ia vislumbrar? O que a gente já está enxergando no horizonte? Não tem nenhum horizonte a ser visto nesse sentido, sabe? A gente já está disputando o Campeonato Brasileiro aí, pô, com o Fabinho, com a garotada, esse tipo de coisa, tá? Enfim, e aí o que acontece? A gente também tem uma perspectiva de mudança, não só quanto à chegada de jogadores, mas a saída também, sabe? Quanto à saída. O Canu recebeu uma proposta, é uma outra informação importante. O Canu recebeu uma proposta do Metaliste da Ucrânia, clube que joga o Matheus Peixoto, que foi jogador do Juventude. Uma proposta de mais ou menos 6 milhões de reais, se você fizer ali a conversão, a cotação euro real, 1 milhão de euros por 70% dos direitos econômicos do zagueiro, o Botafogo ficaria com 30% dos direitos, eu acho que o Canu vale mais? Acho. Porém, analisa o contexto. É um atleta que já está caminhando para os 25 anos, não é velho, longe disso, mas também não é um garoto sub-23, é um jogador que encerra o seu contrato no fim do ano, então a oportunidade de vender seria essa. Ele ia para um mercado interessante que é o europeu, o Botafogo ganharia 6 milhões de reais num zagueiro e manteria 30% de uma possível venda futura para poder lucrar mais. Porém, o Textor falou, não, 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 não vai, Canu não vai. Por essa, ele literalmente falou, stop Canu, que a gente zoa na nossa live, e de fato foi isso. O John Textor afirmou que o Canu é uma peça importante e que o Botafogo entende que não é momento de desmanchar elenco, é momento de você reforçar o elenco e não desfalcá-lo. Então, o Textor dando indícios, ou o pessoal do Textor, de que o Canu é um cara importante para retorno técnico e que provavelmente o Botafogo deve fazer uma proposta. Esse novo Botafogo deve apresentar a ele um projeto para que ele renove o contrato, tenha a questão salarial e para que ele possa ficar por mais tempo no Botafogo para aí sim ser vendido por mais dinheiro daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, certo? Por que o Botafogo, por que você pegar esse cenário pré-Textor? Por que 6 milhões de reais seriam ótimos para o Botafogo? Por motivos óbvios. Salário, o Botafogo ia ter que colocar um dinheiro no bolso, tudo. Assim, o Botafogo não ia conseguir pelo tempo de contrato se encerrando algo melhor. Agora, meu amigo, tem um cara para colocar a parada na mesa, para colocar um malote na mesa e falar, meu irmão, Canu, o que tu quer? Tu quer um salário assim? Tu quer uma valorização desse jeito? Então vamos lá, cara. Tu vai ficar aqui por mais tempo, eu vou aumentar seu salário, tu vai jogar e tu vai ser vendido pelo dobro, pelo triplo, né? Pô, Brownie, se não for, aí é investimento do Textor, né? Aí é ele quem vai estar colocando a cara, a tapa, beleza? Então, eu prefiro muito mais dessa maneira do que da outra, né? Esse posicionamento do Botafogo, aumentar o sarrafo, é isso que a gente tanto cobra, né? Você aumentar a média de preço dos seus atletas, dos seus ativos, é muito importante. E o Canu é visto dessa maneira pelo Textor, eu, sinceramente, nessa, eu achei muito legal. Mas, vai batendo aquela apreensão das mudanças, o que vai vir de novo, o que vai vir de novidade, e tudo isso o jogador, o torcedor, né? Vai analisando com o tempo, beleza? Beijo pra você, gente. Muito bom dia. Fui.